Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de análise multivariada. Nós vamos continuar falando sobre medidas de dissimilaridade para dados quantitativos. E hoje nós vamos falar sobre distância de Marlanobis. Animados? Então vamos começar! Antes de qualquer coisa, pessoal, é muito bom nós lembrarmos que nós temos uma playlist chamada Curso de Análise Multivariada, e dentro dessa playlist há uma aula chamada aula 2.1, onde a gente falou de distância euclidiana. É muito importante vocês assistirem essa aula aqui para que vocês consigam entender essa aula de hoje. Então veja bem, fazendo uma breve revisão aqui, nessa aula de distância euclidiana nós passamos um exemplo onde nós gostaríamos de estimar a distância entre cada uma dessas pessoas, entre João e Maria, João e Ricardo, João e Luísa, ou seja, todas as combinações possíveis 2 a 2. Nessa situação, para a gente conseguir desenvolver um raciocínio, nós falamos que se nós quisermos saber a distância entre Maria e João, é muito fácil. Uma vez que nós sabemos qual é o peso da Maria, qual é o peso do João, qual é a altura da Maria, qual é a altura do João, nós conseguimos saber quais são os tamanhos do nosso cateto oposto adjacente para que assim a gente consiga estimar a nossa hipotenusa, né? Que nada mais é do que a nossa distância entre a Maria e o João. E para isso a gente utiliza algo que a gente aprendeu há muito tempo atrás, que é o teorema de Pitágoras. Então sabendo qual que é essas nossas distâncias, né? Chamando-se 21 de A e esse 0.11 de B, elevando-se 2 a quadrada de somando, coloca na raiz quadrada e a gente consegue achar essa distância. Então quando nós falamos distância euclidiana, nós falamos inicialmente do teorema de Pitágoras e falamos que se nós tivéssemos uma terceira variável aqui, né? Que no caso fosse uma variável qualquer, a única coisa que ia mudar é que nós teríamos um argumento a mais aqui dentro dessa raiz quadrada. De forma que a nossa distância euclidiana nada mais é do que uma generalização do teorema de Pitágoras em situação onde nós temos mais de duas variáveis respostas, ok? Nessa situação nós pegamos então essa formulazinha aqui e reescrevemos ela nessa forma, ok? Onde nós conseguimos então estimar a distância entre o João e Maria. Então pessoal, para a gente entender essa aula de hoje, de distância, de Mahalanobis, é muito legal, né? Nós entendemos esse raciocínio aqui, ok? Então, veja bem, nós conseguimos encontrar a distância entre o João e Maria pegando a diferença, né? Entre o peso desses dois, a altura desses dois, a idade desses dois, elevando tudo a quadrada e somando. É uma expansão aqui do teorema de Pitágoras. nós conseguimos resolver esse mesmo problema por álgebra de matrizes. E para a gente resolver esse problema por álgebra de matrizes, né? Nós podemos considerar um vetor que eu vou chamar aqui de V. E o que seria esse vetor? Esse vetor nada mais é do que a diferença entre essas variáveis respostas. Por exemplo, para me avaliar a distância entre o João e Maria, o meu vetor seria, né? Teria o primeiro argumento 71 menos 50, 1.8 menos 1.69 e 15 menos 6, né? Ou seja, esse V, esse vetor vai ter os valores 21, 0.11 e menos 1, que nada mais é do que aquilo que está aqui dentro dos parênteses. E o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a transposta desse vetor que multiplica esse mesmo vetor, né? Quando a gente faz isso, nós estamos fazendo a mesma coisa que nós fizemos aqui dentro dessa raiz quadrada, né? Quando a gente pega a transposta de um vetor e multiplica por ele mesmo, nós estamos fazendo 21 vezes 21, né? Ou seja, 21 ao quadrado mais 0.11 vezes 0.11 mais menos 1 vezes menos 1, né? Então, há uma forma de nós fazermos a distância euclidiana da mesma forma que nós aprendemos na última aula, utilizando o álgebra de matrizes, fazendo com que a gente obtenha um vetor que nada mais é do que a diferença entre os valores, né? Que nós estamos considerando aqui da variável resposta. Pra gente falar agora de distância de Amaralanobis, conseguindo entender a distância euclidiana nessa forma de álgebra de matriz, vai ficar muito tranquilo, né? Inicialmente, pessoal, vamos voltar aqui nesse slide, onde nós vamos falar do problema da distância de euclidiana. Um dos principais problemas da distância euclidiana é que quando nós vamos estimar essa distância aqui da nossa hipotenusa, nós estamos considerando um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus existente entre a nossa altura e o nosso peso. Isso é a mesma coisa de nós afirmarmos que não há uma correlação, né? Que não há uma covariância entre a altura e o peso. Então, isso não é muito bem verdade. Quando a gente está trabalhando com dados biológicos, geralmente a gente tem uma associação entre as características, né? A gente tem correlação entre as nossas características. Isso faz com que a nossa distância de euclidiana, ela não funcione muito bem. Porque esses ângulos aqui que a gente vai ter entre as nossas variáveis respostas será diferente de 90 graus, né? Uma vez que há covariância. Nesse sentido, pessoal, é muito interessante quando a gente está trabalhando com dados biológicos, a gente utilizar uma distância que a gente chama de distância de Mahalanobis. E essa distância de Mahalanobis, que é o que a gente vai aprender aqui hoje, né? A gente consegue utilizar ela em situações onde nós temos uma pesquisa que pode ser analisada considerando determinado delineamento experimental, né? Uma vez que nessa situação a gente consegue estimar algo que a gente chama de matriz de varianças e covarianças residuais. Por meio dessa matriz de varianças e covarianças residual, nós conseguimos, então, eliminar esse problema que nós temos aqui, né? Das possíveis correlações entre as nossas características estudadas. Então, vamos voltar aqui um pouquinho mais à frente. Falando aqui sobre a distância de Mahalanobis, né? Nós temos aqui a nossa distância obdiana, que a gente já viu estimado aqui na forma de matriz anteriormente. E o que é que muda para a distância de Mahalanobis? A única coisa que muda é o seguinte. A distância de Mahalanobis, a gente sempre representa ela pelo D ao quadrado, né? Porque ela não é a raiz quadrada, tal como a distância obdiana. Então, pegando essa raiz quadrada e passando ela para o lado indicado igual, ela passa para cá sendo um, dois, né? Então, a distância de Mahalanobis é sempre o D ao quadrado. A gente não precisa tirar essa raiz quadrada. E o que é que mais que muda, né? Nós temos aqui esse Vzão. O Vzão continua sendo a mesma coisa que a gente aprendeu anteriormente. A única coisa que vai mudar é que nós vamos ter aqui no mês esse Rzão elevado a menos 1. Esse Rzão nada mais é do que a nossa matriz de variança e por variança residual que a gente consegue obter a partir de dados experimentais, ok? Nós vamos fazer um exemplo lá no R. Vai ficar bem mais fácil para a gente entender onde nós vamos utilizar esse conjunto de dados. Que é um experimento que provém, né? De uma situação onde nós temos os oito vetamentos, quatro blocos e quatro variáveis respostas. Um experimento conduzido em DBC. Esse conjunto de dados a gente consegue abaixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Se não precisar ficar aí tabulando. Mas vamos lá. Nós temos aqui, então, né? A partir daquela nossa matriz a gente consegue obter a média de cada um dos nossos oito tratamentos, ok? Então, nós vamos imaginar aqui, ó. X1 poderia ser, por exemplo, a altura, X2, o peso, X3, né? A altura de ânimo do caule, X4, número de frutos, né? Então, esses X1, X2, X3, X4 nada mais são do que variáveis respostas aqui nesse nosso exemplo. E o tratamento oito seria aquilo que a gente quer estudar, né? Pode ser o efeito de uma adubação, o efeito de uma de diferentes rações, né? O efeito aí de diferentes populações. Isso daí depende do que cada um de vocês estão trabalhando. Isso daqui é um exemplo genérico. Mas veja só. Nós conseguimos, então, chegar nesse Vzão trabalhando com essas médias de tratamento. Onde nós conseguimos, então, obter esse Vzão como sendo um vetor. Dentro desse vetor, nosso primeiro argumento será, né? 41.9 menos 41.3, nosso segundo argumento 20.3 menos 19.75 e assim por diante. Daqui a pouquinho vai ficar bem mais claro. E a nossa matriz de covarianças residuais, a gente precisa, né? Obter essas varianças e covarianças residuais por meio de algumas metodologias, né? A gente pode fazer utilizar uma... fazer, por exemplo, a análise de variância multivariada, né? A manova. E a partir da manova, a gente obter aqui essas matrizes de variância por variância residuais. Há outras formas também, mas essa é uma das formas que, do ponto de vista prático, é mais fácil. Então, basta nós pegarmos esse vetor que nós estamos criando aqui, ok? Fazer a transposta dele que multiplica o inverso dessa matriz de variância por variância residual, multiplicado novamente por essa nossa matriz de desvios. E fazendo isso, nós vamos ter então, né? Uma distância que vai considerar essas possíveis variâncias e covarianças que a gente tem entre as nossas características e vai fazer com que isso nos leve a uma medida de dissimilaridade equivocada, ok? E outra vantagem também dessa distância de Mahalanobis é que além de controlar essas diferentes correlações aí que a gente pode ter entre as nossas características, ela também faz automaticamente a padronização do nosso conjunto de dados. ou seja, quando a gente utiliza a distância de Mahalanobis, aquele problema lá de diferentes escalas, ela deixa de existir. Então, vamos dar uma olhadinha como que a gente consegue fazer isso lá no R. Vai ficar bem mais claro. Então, pessoal, tem esse arquivo chamado dados.txt, que contém os dados aqui do nosso exemplo, vocês conseguem abaixar ele na descrição do vídeo. E para iniciar nossa análise no R, eu já vou vir aqui nessa barra de endereço, vou copiar essa barra de endereço, vou vir aqui dentro do R, então nós vamos começar, né? Vou vir aqui dentro do meu RStudio e vou começar apagando memória do R. Remove, list, igual a Ls, abre e fecha parênteses, depois nós vamos indicar qual que é a nossa pasta de trabalho, Ctrl V, Ctrl Enter, sem esquecer, né? De mudar as barras de direção, a gente investe todas as nossas barras de direção, ok? Vou dar aqui um Ctrl Enter. Então, quando a gente faz isso, nós conseguimos indicar aqui, né? Qual que é a nossa pasta de trabalho. E para a gente abrir essa parte desse arquivo, escrever o id, igual a ler, ponto tabela, abre aspas, aperta o tab, e a gente quer abrir esse arquivo chamado dados TXT. Coloca uma vírgula, cabeçalho, igual a verdadeiro, Ctrl Enter, nós conseguimos abrir aqui dentro do R, nosso conjunto de dados. Utilizando esse conjunto de dados, a gente não pode esquecer, né? De dizer que esses nossos tratamentos, eles são um fator, então, igual a as.factor, abre parênteses, fator, então, já está falando que a gente tem tratamentos que são qualitativos. E da mesma forma, os nossos blocos, né? Decifrão blocos, eles também, né? Embora esteja lá um, dois, três e quatro, eles são qualitativos. Então, as.factor, decifrão bloco. Isso é muito importante para a gente conseguir fazer a nossa análise de variância multivariada, né? Ou seja, a nossa manova. Para a gente fazer a nossa manova, então, nós vamos utilizar a função AOV, né? AOV, abre parênteses, nós vamos colocar o nome das nossas variáveis respostas, né? Então, eu vou colocar aqui a cbind de x1, x2, x3, x4. Então, essas daqui são as nossas variáveis respostas, né? E isso daqui, vou colocar um til, vou colocar trate mais bloco. Então, a gente está dizendo quais são as nossas fontes de variação na nossa análise de variância multivariada, né? No caso do DBC, a gente vai ter como fonte de variação tratamento e bloco. Se fosse um DIC, seria apenas tratamento, né? Que a gente não tenha fonte de variação bloco no DIC. Se fosse DQL, teria tratamento, linha e coluna, né? Se fosse fatorial. Fator A, B, A, vezes B, bloco, né? E por aí vai. Mas, então, para a gente fazer aqui a nossa manova, né? Eu vou dizer aqui, então, que o nosso conjunto de dados está dentro desse nosso objeto chamado D. Se a gente dá um Ctrl Enter e já apareceu aqui alguma coisa, né? Para a gente salvar, a gente ver o que a gente tem aqui dentro desse objeto, eu vou vir aqui e vou escrever, né? Vou colocar ele dentro de objeto qualquer, vou chamar aqui de M. E vamos fazer aqui, ó. A nova de M. Então, se eu dar um Ctrl Enter aqui, a gente já tem a manova, a na de variância multivariada. Onde a gente consegue ver, aqui pelo teste PILAI, que há diferença significativa entre os nossos tratamentos do ponto de vista multivariado. Bem mais para frente, nós vamos falar o que é uma manova, como que a gente interpreta os diferentes testes de hipóteses que a gente pode utilizar em uma manova. Mas nós não vamos entrar em detalhe aqui nessa aula, né? Porque o nosso objetivo aqui é só utilizar essa manova para a gente conseguir obter aquela matriz de variância e covariança residual a partir dela. Então, se nós viermos aqui e colocar M cifrão resíduos, nós vamos ter os nossos resíduos. E o que a gente quer? A gente quer ter, né, a nossa variância e covariança desses resíduos. Então, a gente pode vir aqui e utilizar uma função chamada cross-prod, né? Então, vou colocar aqui, ó. Cross-prod. Quando eu dou Ctrl Enter, isso daqui vai nos retornar nossa soma de quadrados e produtos do resíduo, né? Então, se eu der aqui um Ctrl Enter, a gente tem aqui, ó, nossa soma de quadrados e produtos. Se eu quero fazer uma soma de quadrados virar um quadrado médio, ou seja, virar uma variância, basta a gente pegar isso e dividir pelo nosso número de graus de liberdade. Então, vou chamar isso daqui, ó, de CRE, né? Matriz de variância e covariança residual. Lembrando aqui, né, os exemplos lá do James, que eles chamam isso de CRE, né? E vamos pegar, então, a nossa soma de quadrados e produtos e vamos dividir pelo nosso número de graus de liberdade. Então, soma de quadrados e produtos dividido por... Nosso número de graus de liberdade é igual, né, a do 21, mas a gente consegue obter ele fazendo isso, ó, M cifrão grau de liberdade do resíduo, DF resíduo, né? Se eu dar um Ctrl Enter só nesse pedacinho aqui, pra gente verificar se realmente vai dar o valor 21, aí, ó, 21. Dando um Ctrl Enter, a gente obtém aqui a nossa matriz de variâncias e covariança residual. Vou selecionar aqui só o CRE, vou dar um Ctrl Enter pra gente ver. Então, o que a gente tem aqui na diagonal principal? A gente tem um quadrado médio do resíduo. Se a gente fazer a análise de variância individual pra cada uma das nossas características, esse daqui é o quadrado médio do resíduo da nossa variável 1, da variável 2, da variável 3, da variável 4. E fora dessa diagonal principal, nós temos aqui, né, as nossas covarianças residuais. O próximo passo, como a gente viu lá no nosso slide, é obter essa matriz de médias, né, pra gente conseguir obter esse Vzão, que seria essa diferença entre as nossas médias, né, então, obter essa matriz de médias inicialmente. Pra isso, nós podemos utilizar a função aggregate, né, então, tem aqui, ó, aggregate, dentro dessa função aqui, eu vou colocar meu Dzão, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, a nossa terceira coluna até a sexta coluna, que a gente quer obter essa média, nós queremos fazer isso, né, em função dos nossos tratamentos. Então, a gente coloca, ó, list, decifrão, trate, porque a gente quer obter a média de cada um dos nossos tratamentos. Vou colocar aqui, média. Se eu dar um Ctrl, Enter, a gente consegue ver as médias de cada um dos nossos tratamentos, né, então, ele vem aqui e fez, né, a média de todas as parcelas que recebeu o tratamento 1, de todas as parcelas que recebeu o tratamento 2, né, então, a gente tem que ir à média. Vou chamar isso daqui de média. Só, pessoal, que essa média aqui, como vocês podem ver, está do tipo DataFrame. Para facilitar, vamos transformar ela em uma matriz. Então, vou colocar aqui, ó, média 2 igual a as ponto matrix de média. Se eu dar um Ctrl, Enter, vocês podem ver que a gente conseguiu criar agora uma matriz chamada média 2. E a partir dessa nossa matriz chamada média 2, nós vamos calcular, então, inicialmente, esse V, para a gente calcular a visão, né, para a gente calcular a visão, a gente falou que é uma, são as médias de um tratamento menos a média do outro tratamento. Então, vou colocar aqui, ó, V igual a média 2. Então, vou fazer a distância do nosso primeiro tratamento que está na linha 1 menos a média do nosso segundo tratamento que está na nossa linha 2, né. Vou dar aqui um Ctrl, Enter, Dê um errinho aqui, esse M tem que estar com a letra maiúscula, né, eu escrevi ali em cima com a letra maiúscula, vou substituir aqui, Ctrl, Enter, beleza. Nós criamos, então, o nosso V, né, que nada mais é do que o desvio das médias do nosso tratamento 1 menos nosso tratamento 2. Nós chegamos aqui nesse valor. Vamos agora, né, fazer isso daqui, ó, transposta de visão que multiplica o inverso da nossa matriz de variância com variância residual vezes a Rzão de novo. Então, isso daqui vai nos dar transposta de visão que multiplica, aqui no R, né, a multiplicação de uma matriz é porcentagem, asterisco porcentagem, que multiplica o inverso que a gente consegue obter aqui pela função Solve do nosso matriz de variâncias e covarianças residuais que multiplica o nosso Vzão. Vou dar aqui um Ctrl, Enter. Nós temos aqui, então, a nossa distância de Mahalanobis entre o nosso tratamento 1 e o nosso tratamento 2. E agora a gente precisa estimar isso para todas as nossas combinações possíveis, né, que vai ser 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, depois 2 com 1, 2 com 2, por aí vai. Existe um pacote que a gente consegue fazer isso de forma muito fácil, né, existem vários pacotes que fazem isso. Vamos verificar aqui um pacote do chamado Biotools, né. Para quem não tem esse pacote, basta vir aqui ao Install Pacotes, abre aspas, chama Biotools. E só de dar o Ctrl, Enter, que vocês conseguirão fazer essa instalação desse pacote no computador de vocês. Esse pacote aqui, ele é de uma pessoa, né, chamado Anderson Rodrigo da Silva, né. Esse Anderson Rodrigo, a gente até fez uma... Falamos sobre um dos livros dele, fizemos uma resenha de um dos livros dele, depois vocês procuram aí no canal. Mas então, vamos lá. Nós vamos ativar o pacote, né, Após instalar, a gente ativa o pacote chamado Biotools. Vou dar um Ctrl, Enter. E dentro aqui desse pacote, nós conseguimos achar a função que faz essa distância de Mahalanobis. Vou colocar aqui interrogação, o nome do pacote. Vou vir aqui no finalzinho, Index. E a distância de Mahalanobis, vamos procurar aqui. Então, a gente tem essa função aqui, D2.dist, né. Ela calcula pra gente essa distância de Mahalanobis. Então, D2.dist, abre parênteses. Primeiro, a gente precisa colocar os nossos dados, que nada mais é do que a nossa matriz de média, que a gente chamou aqui de Médio 2, vírgula. Vamos colocar aqui a nossa covariância, que é a nossa CRE. Dando Ctrl, Enter, ele já calculou aqui pra gente todas as nossas distâncias, 2 a 2, entre os nossos tratamentos. Então, a gente tem aqui as nossas distâncias. E a partir dessas distâncias, como vocês podem ver, entre o nosso 1 e o 2, deu o mesmo valor que a gente achou aqui. Expandindo o raciocínio, a gente consegue achar pra todo mundo. Continuando aqui, por meio dessa matriz de similidade, a gente consegue fazer muitas coisas, como, por exemplo, um dendograma. O dendograma, a gente vai falar sobre ele depois, a gente vai aprender sobre o que é um dendograma, como que a gente interpreta, o que é que muda, em função das diferentes metodologias. Mas só pra gente ir deixando a nossa aula um pouquinho mais interessante, já teríamos aqui o dendograma para esse nosso experimento, considerando a nossa distância de Mahalanobis. Então, pessoal, essa é uma das formas de obter essa distância de Mahalanobis. Essa matriz de variança por variança residual, a gente está obtendo a inversa dela por essa função solve. Tem a função g-inv também, que é a inversa generalizada, que é legal em algumas situações para ser utilizadas. O que acontece é que muitas vezes a gente tem um problema de multicolineariedade na nossa matriz. E quando a gente tem esse problema, a gente não consegue obter uma inversa utilizando essa função solve. Uma possibilidade é a gente fazer o que a gente chama de condensação pivotal, onde a gente vai obter a partir lá dos nossos alto valores, alto vetores, escolhas associadas aos nossos tratamentos, e a gente poderia fazer, utilizar esses scores para a gente obter uma nossa distância. Numa situação como essa, se a gente tiver multicolineariedade, a gente não teria problema no nosso conjunto de dados. Mas de forma bastante geral, a gente consegue estimar a nossa distância de Mahalanobis como essa funçãozinha aqui do Biotouz de forma bem tranquila, de forma bem fácil. Ok, pessoal? Então a gente aprendeu algo muito legal hoje, e na nossa próxima aula nós vamos falar sobre medidas de dissimilaridade para dados qualitativos. Aí a gente vai falar sobre distâncias, de índices de coincidência, índices de discordância, vamos falar sobre índices de jacarte, e vamos mostrar aqui algumas outras possibilidades de índices também para dados qualitativos. Beleza? Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal quem ainda não se inscreveu, sempre que a gente está postando muita coisa bacana, e até a próxima aula.